Fala galera, esse vídeo aqui vai ter muitas mulheres que irão amar o vídeo, mas também vai ter muitos homens aí que vão me detonar. E essa é pra você aí arrasar no seu casamento. Galera, mude o poder das palavras do seu casamento. Eu vejo isso depois que eu comecei a aplicar isso em casa, a vida muda e dá pra mudar a de vocês também. Eu vou dar um exemplo aqui, quantos de vocês a sua mulher pega e fala assim Fulano de tal, vai lá arrumar a louça pra mim. Você fala, eu já vou. Fulano de tal, pega pra mim uma camiseta. Eu já vou. Fulano de tal, coloca as compras pra mim no lugar, já que eu coloco. Sempre você vai procrastinando, sempre você vai prolongando isso daí. Porque você não muda o jeito de agir, entendeu? E comece a fazer diferente. Meu amor, deixa as louças aí que hoje eu vou lavar pra você. Vai assistir no TV, que já que eu sento lá pra gente bater um papo e assistir um pouco de TV junto. Tá tomando banho? Meu amor, que roupa que você vai usar hoje? Quer que eu pego lá pra você? Comece a mudar o sentido das palavras. E você, mulher, você também tem um jeitinho pra fazer o homem ficar aí nos seus pés. Um exemplo aqui. Peça pra ele, de repente, buscar um remédio. Ah, já que eu busco, já que eu pego. E ele tá ali na TV, tá no celular, tá assistindo Netflix, ou tá vendo alguma coisa no YouTube aí. Agora imagina. Faça diferente. Chegue. Seu marido tá sentado ali vendo TV, pulando canal, na caixinha do nada, né? Porque tem um vídeo no YouTube aí, tem um pastor que fala assim, você sabia que o homem, ele tem a caixinha do nada? E é verdade, né? Tem vezes que a gente tá na frente da TV aí, você tá ali, e a pessoa pergunta pra você, o que você tá fazendo aí? Você fala nada. Você tá praticamente aí em outro planeta, e mudando de canal ali, e nem aí com a vida. Agora imagina, o seu marido tá sentado na frente da TV, você vai perder pra uma TV? Para, né? Vai lá. Coloca uma roupa mais sexy. E tô falando pra todas as mulheres, não tô falando aqui que tem que ter corpão, não. Porque cada um sabe da pessoa que tem em casa, e tem que ser valorizada. Faça o seguinte, vai lá, coloque de repente um shortinho mais curto, e aí vai da sua imaginação. O maridão tá sentado ali na TV? Senta, vem de frente, encavala mesmo na frente. Fala, desliga essa TV aí. O que você quer fazer hoje? Eu te garanto que tudo que você pedir vai melhorar muito da água pro vinho. Então, tanto o homem quanto a mulher, comece a modificar o jeito de pensar, comece a modificar o jeito de agir. Comece a fazer isso daí. Você vai ver como as coisas vão se encaixando bem melhor. Eu sei que é complicado, o homem é muito daquela de chega, vamos ver e não sei o que, e vamos lá, e pau. A mulher, eu costumo falar assim, a mulher é que nem um carro, lembra aqueles carros, a álcool, que você tinha que ir dando partida, aquecer e pisando, pro carro ficar bom? Mulher, é isso. Mulher, você tem que ir aquecendo e não é só na cama. Entendeu? Eu falo na cama pra você saber do que eu tô falando aqui, mas em qualquer lugar. Mulher, galera, você tem que começar a esquentar ela desde manhã. Bom dia, meu amor, tô indo trabalhar, tô indo fazer algum serviço, ou se não, pegue uma fruta, um pão, faça uma manteiga, faça na chapa, leve um cafezinho pra ela na cama. Olha, meu amor, trouxe um café pra você pra fazer o seu dia melhor, enquanto isso eu vou tomando um banho aqui. Ela já vai perceber muito como você tá cada dia cuidando mais dela. E você, mulher, mesma coisa. O maridão chegou de tarde na casa, cansado, de repente ele vai dar uma continuidade do trabalho em casa, fala pra ele diferente. Hoje você não podia ter um tempinho pra mim? Ou do jeito que ele chega em casa, já agarra ele, dá aquele beijo, vai pra cima dele, faz o negócio acontecer, mas mude suas atitudes, porque senão, galera, o casamento cai na mesmice. Não é só depois que você tem filho, não, que você tem que, digamos assim, ficar só em casa, você tem que viajar, conhecer novos lugares, isso vai fazer muito bem pra você e pro seu casamento. Mas é isso a mensagem que eu queria trazer pra vocês. Troque de rumo as palavras. Se você souber levar a sua mulher e você souber levar o seu marido, eu tenho certeza que o seu casamento vai ser as mil maravilhas e o melhor de tudo, isso vai fazer um campo magnético de positividade ainda maior na sua vida e você vai conseguir alcançar altos patamares, seja na área que for, que você tanto almeja alcançar. então, galera, pense nisso, coloque em prática, deixe a vergonha de lado. Eu vejo um exemplo que eu quero dar pra vocês, esses dias eu até andei vendo uma pesquisa na internet, a galera quando vai pro Vamos Ver quer apagar todas as luzes do quarto, da sala, de onde quer que seja, e outra, não tem que ter aquela regrinha quando é só vocês dois. Ah, vamos no quarto, tá o famoso papai e mamãe e acabou ali. Não, que seja na cozinha, que seja no chão da sala, mas pare desse negócio, vou apagar todas as luzes. Vocês se conhecem, entendeu? Galera, pensa bem, quanto tempo você de casado aí que você namorou pra sua esposa poder tirar a roupa pra você. Antes disso, garanto pra você que ela tinha só ficado nua na frente da mãe dela. Então, pense bem, a mulher tem que ser tratada como uma joia, mais precisamente como um diamante. E você, mulher, também você tem que tratar aí com muita preciosidade o homem de valor que tá do seu lado. Então, galera, pense nisso, aproveite muito a vida a dois aí, faça fortalecer o casamento cada dia mais, o seu namoro também, pra que depois você tenha um casamento próspero. E, galera, vai fazer um amor gostoso aí pra não falar outras palavras? Deixe um pouco da luz acesa, não precisa deixar aquele breu, não. Veja o corpo do seu parceiro, da sua parceira, sinta, toque e deixe o clima esquentar. Aos pouquinhos é igual as ações na bolsa de valor, igual o dólar. Deixe aí subindo, 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 subindo aquela emoção até a hora que você sente que a pessoa tá naquele ênfase os dois ali. E aí sim, é a hora do negócio que a gente chama o pega pra capar, lá do interior de onde eu vim. mas isso eu deixo pra imaginação de vocês. E, galera, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, não esqueça, curta, compartilhe e favorite muito todas as nossas redes sociais e eu tenho certeza que você vai ter uma vida foda. Coloque isso em prática, pare de ficar lamentando, pare de ficar procrastinando e traga benefícios de positividade pra vocês. Um super beijo e até o próximo!